Mas pessoal, não tem mais teste de afetão física, não teve em 2018, grandes chances que não tenha em 2021 agora, então assim, fiquem tranquilos, mas não quer dizer que você não tem que cuidar da sua saúde, não quer dizer que você não tem que cuidar da sua saúde, e eu lembro de um gordinho lá, eu te falei do gordinho da mortadela, contei né cara, eu lá com aqueles Carbo Up, sabe, que vende tipo suplemento, meu, tava todo fit, Carbo Up, gel não sei o que lá, meu, tinha um carinha lá que tava do meu lado, tinha até um negócio que você põe no nariz, eu não coloquei isso no nariz, muita gente usou, também não, também não, mas muita gente usou, aí eu sentei, sentou um gordinho do meu lado, e o gordinho pra me saca um embrulho, né, com papel, você vê que ele pegou papel e enrolou aqui nesse papel de toalha, e aí o cheiro, cara, olha que ele abriu um pãozão de sal, eu sei que é do cheiro, óbvio, eu reconheço isso aí, tinha mortadela e maionese no pão, ele pãozão de bagachão, cara, mas tolado ali de de mortadela no pão, aí eu olhei pra ele assim, que eu fiz assim, tá ligado? Aí eu olhei, pá, ele ainda falou assim, porque ele percebeu a cara que eu fiz pra ele, que eu fiz assim, ele, você quer um pedaço? Falei, não, não, irmão, de boa, mas na minha cabeça, falei, mãe, esse aí vai se fuder, cara, esse aí vai se fuder lá dentro, porque eu falei, mano, o cara já é, tá acima do peso, meter um pouco com mortadela antes, ele não é bom, é bom comer um carbo antes, né, falei, porra, que carbo, hein, meu, porra, que pão com mortadela e maionese, ele tá carbando bem, mano, dá pra ver, e aí, beleza, né, a última que a gente fez foi a corrida, então, assim, já tinha feito a bate, e a corrida, era que eu tava com menos medo, talvez, porque eu já tinha passado aquele medo lá, aquele trauma, aí quando eu fui correr, tipo assim, o gordinho do meu lado, ele limpando a mão na barriga, assim, pá, eu falei, nossa, cara, e ele, pá, e ele se alongando, assim, sabe, ele mete um shortinho, aquele shortinho em meia coxa, fica apertando a virilha, meu, a regatinha, eu falei, cara, não pique, mas eu, meu, pensei comigo, falei, cara, eu sou usar em bolt, né, eu sou usar em bolt, eu vou, putz, eu vou arregaçar, né, pensei comigo, e o gordinho lá, se posicionou, pôs a mãozinha do lado, tipo, dinossauro, assim, falei, coitado, né, vai morrer, vai morrer, essa porra vai morrer, né, e aí, a gente começou a correr, eu não olhei pra ele do lado, eu só parei a correr no começo, acho que a gente dá um gás, a adrenalina tá muito alta, cara, e aí, eu comecei a correr, o menino, eu lembro que na primeira volta, eu tava correndo, e tava no gás, quem que passa do meu lado? o gordinho, o gordinho, o gordinho, mano, a mãozinha, assim, parecia o aquele dinossauro, meu, ele muito bonitinho, assim, gordinho, assim, cara, mas dando um trote, cara, aí eu falei, não, não é possível que esse gordinho tá fazendo isso, mano, é questão de honra, tá ligado, não tem, eu tô gordinho também, o olho de palma, eu falei, ah, não, peraí, tá me tirando, aí eu falei, não vou deixar o gordinho me passar, meu, milênio, comecei a correr, cara, começou a doer, tá ligado, meu, o gordinho embalado, ele não reduzia, meu, era um trem, aquele moleque, e ele, pá, aí eu falei, puta, não vai dar pra mim, não vai dar pra mim, e ele lá, correndo, eu falei, meu, se eu continuar, eu vou passar mal, vou cair, vou passar mais vergonha ainda, aí eu tirei, pá, deu uma, falei, fui na mãe, porque eu já tava, sabia que na manhã dava, beleza, continuei a correr, daqui a pouco, eu vejo do meu lado, quem passando, o gordinho da mortadela, cara, me deu uma volta, ele me deu uma volta, cara, ainda passou do meu lado, ainda falou, eu não esqueci, eu falei pra ele, ele falou assim, vamos, 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 tipo, ainda me zoomou, cara, meu, naquele dia, eu falei, cara, eu devia ter comido pão com mortadela, mano, tá vendo? É, então, era o gato que precisava, depois ele falou assim pra mim, não, é que eu tô acostumado a correr maratona, é meia maratona, eu falei, oi, que coisa que eu disse, ah, cara, então, assim, mas que bom que hoje não tem mais, eu quase partei, mas isso aconteceu comigo também, não era um gordinho, mas eu levei uma volta também, de pelo menos umas duas pessoas deram uma volta em cima de mim, e daí começa a dar um desespero, né, você começa a falar assim, cara, se ele tá correndo rápido desse jeito é porque eu tô muito lento, então, tipo, não vai dar, mas na verdade dá, porque você faz com relógio, eu tava correndo certinho o tempo de cada volta, mas é, na hora é meio desesperador, porque corre uma galera, né, um bolão de gente, assim, ó, depois demora-se umas duas voltas, assim, pra dar uma distanciada, mas é, são perrengues do Tassi. É.